Praias, é pra tocar no coração de quebra-bola também A dancinha do verão, agora vou te mostrar Vem fazer a nova dança, o pago prega vai lançar Pra fazer é muito fácil, se ligar no movimento Todo mundo vai dançando a nova onda do momento Vem comigo! Mão direita na frente, mão esquerda também Coloca o dedinho na boca, agora mexe Mexe, remexe, e agora desce Caralho, mexe, remexe, e agora desce A filha da serpente Mexe, remexe, e agora desce Caralho, mexe, remexe, e agora desce Vamos embora, meu maestro